Santo do dia, 10 de maio, Santo Antonino de Florença Antonino Pierosi nasceu em Florença, na Itália, em 1389. Seu pai era Tabegnão e sua mãe dona de casa, ambos muito religiosos. Sendo fim único e obedecendo o desejo dos pais, fez o curso de direito e se tornou um perito na matéria. Mas seu sonho era entregar-se à vida religiosa e, para tanto, Antonino procurou ingressar na ordem dominicana. Foi recusado, pois o superior não confiou em seu corpo pequeno e magro, aparentemente fraco. Disse Antonino que só seria aceito se ele decorasse completamente todo o código de direito canônico, coisa julgada impossível e que ninguém fizera até então. Mas Antonino não se deu por vencido e, poucos meses depois, procurou novamente o superior e provou que cumprirá a tarefa. Foi admitido de imediato e fez um modelo de religioso, apesar de poucos acreditarem que ele pudesse resistir à disciplina e aos rígidos deveres físicos que a ordem exigia. O ordenado sacerdote ocupou cargos muito importantes. Foi superior em várias casas, provincial e vigário-geral da ordem. Deixou escritos teológicos de grande valor, entretanto, mais do que seus discursos, seu exemplo diário é o que engariava o respeito de todos, que acabavam por naturalmente imitar uma dedicada obediência às regras da ordem. Quando ficou vaga a Sé Episcopal de Florença, o Papa Eugênio IV decidiu nomear Antonino para o cargo. Entretanto, ele fugiu para não ter de assumir o posto, mas afinal foi encontrado pelo amigo beato Flá Angénico e teve, por força, de aceitá-lo. A igreja, até hoje, comemora o quanto a fé ganhou com isso. Antonino de Florença, em todos os registros, é descrito como pastor sábio, prudente, enérgico e, sobretudo, santo. Combateu o neopaganismo renascentista e defendeu o papado no consílio de Basileia. Conseguiu tanto apoio popular que acabou com um jogo de azar na diocese. No palácio episcopal, todos os que o procuravam, encontravam as portas abertas, principalmente os pobres e necessitados. Havia ordem expressa sua para que nenhum mendigo fosse afastado dali antes de ser atendido. A fama de sua santidade era tanta que, certa vez, o Papa Nicomau V declarou em público que o julgava tão digno de ser canonizado, ainda em vida, quanto Bernardino de Sena, que acabava de ser inscrito no livro dos santos da igreja. Antonino resistiu até os 70 anos, quando um trabalho ininterrupto o derrotou. Morreu no dia 2 de maio de 1459. O Papa Adriano VI canonizou Santo Antonino de Florença em 1523. Seu corpo incorrupto é venerado na Basílica Dominicana de São Marco, em Florença. A Ordem Dominicana o celebra no dia 10 de maio. Oração a Santo Antonino de Florença Santo Antonino de Florença, que soubestes aconher fielmente a missão que Deus vos designara, que fostes um santo em vida, e jamais recusastes os sábios conselhos como a maior prova de amor, para com o vosso semelhante, intercedei junto a Deus por nós, para que o Espírito Santo de Deus assopre sábios conselhos a todos aqueles que se dispõem a aconselhar, que digamos sim aos chamados de Deus com docinidade e amor, e sempre constantes a fé, que pela misericórdia de Deus abraçamos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santo Antonino de Florença, rogai por nós.